Olá, alunos do quinto ano, professora Kelly com vocês para as aulas do material Aprender Sempre. Hoje, lendo e produzindo verbetes enciclopédia a partir de ficha técnica. Então, localize no seu material, né? Páginas 9, 10, 11, 12, 13 e 14, as aulas 5 e 6. Faça a leitura pelo seu material. Essas são fichas técnicas, tá? Aulas 5 e 6. Lendo e produzindo verbetes de enciclopédia a partir de ficha técnica. O que vamos aprender? Nesta aula, vocês lerão colaborativamente algumas fichas técnicas e textos sobre animais. Em seguida, produzirão verbetes de enciclopédia a partir do texto lido. 1. Localizado no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, considerado o maior fragmento florestal de mata atlântica na cidade de São Paulo, o zoológico abriga espécies nativas de cerca de 2.200 animais, entre répteis, mamíferos, aves, anfíbios e invertebrados. Algumas espécies são raras e outras estão ameaçadas de extinção. Vamos conhecer algumas espécies de répteis que encontramos no zoológico de São Paulo. A leitura de fichas técnicas pode ajudar a aprender procedimentos de pesquisa e de leitura, como a localização da informação. Então, se estivéssemos na sala, iríamos ler e depois produzir os verbetes. Mamíferos, servo nobre, ordem, atiodáctila, família, servida e nome popular, servo nobre, nome em inglês, head deer, nome científico, servos, elafos, distribuição geográfica, Ásia, Europa e América do Norte. Hábitos alimentares, herbívora, reprodução, gestação de 230 dias, período de vida, aproximadamente 22 anos. Habitat, florestas, campos e montanhas. Todas essas fichas técnicas foram retiradas lá do site do zoológico, viu, pessoal? E traz algumas informações. Olha lá, outro animal. Gato maracajá. Ordem, carnívora, família, felidae. Nome popular, gato maracajá. Nome em inglês, margai. Nome científico, leopardos, ouidi, distribuição geográfica, América Central e América do Sul. Hábitos alimentares, carnívoro, reprodução, gestação de 81 a 84 dias, período de vida, aproximadamente 13 anos. Habitat, florestas. Então, preste atenção aos termos que estão aparecendo aí. Vamos nos lembrar, né? Répteis, T-I-U, ordem, esquamata, família, T-I-A-D. Nome popular, T-I-U. Nome em inglês, comum, tego. Nome científico, tupinambis merianae. Distribuição geográfica, sul do Amazonas, ao norte da Argentina. Hábitos alimentares, onívoro, reprodução. Desova cerca de 30 por postura que eclodem após 60 a 90 dias de incubação. Período de vida, aproximadamente 15 anos. Habitat, catinga, cerrado, chaco, habitat, costeiro e ilhas e áreas abertas nas florestas atlântica e amazônica. Então, já apareceu aí os termos herbívoro, carnívoro, onívoro. Vamos devagar nos lembrando, né? Desses termos. Carnívoro alimentam-se da carne de outros animais. Herbívoro de plantas e vegetais. E onívoro, ele vai mesclando. Hora de animais, né? Hora de vegetais, tá bom? Olha lá. Lagarto de língua azul, ordem, esquamata, família, skincidae. Nome popular, lagarto de língua azul. Nome em inglês, Eastern Blue Tongue Skink. Nome científico, Tiliqua Skincoides. Distribuição geográfica, norte e leste da Austrália. Hábitos alimentares, onívoro. Reprodução, vivípara, produz de 5 a 15 filhotes por ninhada após gestação de aproximadamente 100 dias. Período de vida, 20 anos. Habitat, florestas secas, úmidas e região costeira. Outro lagarto. Ok. Observe no seu livro. Quantas informações que estão tendo aí, né? Mais um animal pra nós, das aves. Gavião pega macaco. Ordem, falconiformes. Família, acipitridae. Nome popular, gavião pega macaco. Nome em inglês, Black Hawk Eagle. Nome científico, Espisátios tiranos. Distribuição geográfica, ocorre em todo o Brasil e Rio Grande do Sul e América Central. Hábitos alimentares, carnívoro. Alimenta-se de pequenos mamíferos, como macacos e morcegos. Aves, como araçares. Répteis, como iguanas e serpentes. Reprodução, de agosto a dezembro. Botando um a dois ovos que eclodem após 63 dias de incubação. Período de vida, em cativeiro, podem viver muitos anos. Tucano, toco. Ordem, pisiforme. Família, rão, fastidae. Nome popular, tucano, toco ou tucano sul. Nome em inglês, toco-touca. Nome científico, rão, fastos, toco. Distribuição geográfica, região norte e central da América do Sul. Hábitos alimentares, onívoro. Reprodução, dois a quatro ovos que eclodem após 18 dias de incubação. Período de vida, 15 anos. Habitat, bordas de matas. Agora, os anfíbios. Sapo de chifre argentino. Ordem, anura. Família, seratofiriade. Nome popular, sapo de chifre argentino. Nome em inglês, ornate, ordem de frog. Nome científico, seratofis ornata. Distribuição geográfica, sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Hábitos alimentares, carnívoro. Reprodução, ovos depositados no fundo de corpos d'água temporários. Período de vida, entre 6 e 10 anos. Habitat, pampas e pradarias. Então, nessas fichas técnicas, né? Traz além dos nomes deles, né? A sua ordem, dentro da sua classificação. A sua família. Mais um. Sapo cururu, ordem, anura, família, bufonidae. Nome popular, sapo cururu. Nome em inglês, cururu toad. Nome científico, bufo marinos. Distribuição geográfica, Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai. Hábitos alimentares, carnívoro. Alimenta-se de invertebrados e vertebrados. Reprodução, cerca de 2 mil ovos por postura. Período de vida, cerca de 10 a 15 anos. Habitat, áreas abertas de Chaco, Cerrado e Mata Atlântica. Vocês estão observando que as informações em todas as fichas são as mesmas, né? Os mesmos tipos de informações. Os hábitos alimentares, aonde eles vivem, tá? E como que tá organizadas essas informações na ficha técnica? Vocês observaram? Está organizada em tópicos. As informações, né? A ficha técnica organiza as informações em tópicos, ou seja, itens, né? E pra cada item tem uma resposta. Pode ser uma palavra apenas ou um grupo de palavras, tá? Não formando necessariamente uma frase. Então, vai pensando aí. Na 2, os animais são impressionantes, não é mesmo? Muitas pessoas têm fascínio por esse tema. Por isso, a turma do quarto ano resolveu escrever uma pequena enciclopédia sobre animais e suas características. Acessando o site do zoológico, eles tiveram acesso às informações de diversos bichos. Mas, elas não estavam organizadas em forma de verbetes. Por isso, precisavam produzí-los a partir da ficha técnica dos bichos. Veja como uma das duplas produziu o verbete sobre a anta. Então, lá no site tinham as fichas técnicas, né? E eles encontraram a ficha técnica da anta. Anta, ordem, pericidotila, família, tepiraide. Nome popular, anta, tapir. Nome inglês, tapir. Nome científico, tapiros terrestres. Distribuição geográfica, América do Sul, do leste da Colômbia até o norte da Argentina e do Paraguai. Hábitos alimentares, herbívoro, reprodução, um filhote com gestação de aproximadamente 13 meses, período de vida, 35 anos e habitat florestas. E eles transformaram nesse verbete. Vamos ler? Anta é um animal da classe dos mamíferos. Então, perceba que está organizada em forma de frase. Olha lá, presença do ponto final, presença da letra maiúscula, ao iniciar. É herbívoro da família das tapiridai. Vive em florestas na América do Sul, do leste da Colômbia até o norte da Argentina e do Paraguai. Sua gestação dura aproximadamente 13 meses e tem um filhote por vez. Pode viver até 35 anos. Ver também mamíferos herbívoros. Então, o que a gente pode perceber aí no verbete, na organização do verbete? Que há frases que eles indicam umas novas pesquisas para poder explicar o termo que eles estão usando lá, que é o anta. Então, as frases começam com letra maiúscula, terminam com ponto final, tá? Tem várias frases nesse parágrafo, tá? Cada vez que tem um ponto final é uma frase, mas o parágrafo não precisa necessariamente mudar de linha, tá? Ele continua de acordo com os assuntos. Então, se a gente for contar aí, tem um, dois, três, quatro parágrafos, tá? E você pode procurar novas palavras, mamíferos, herbívoros, tá? Que vai complementar. Então, o verbete de enciclopédia, como a gente acabou de ver aí. A gente já viu sobre dicionário, sobre da enciclopédia, tá? E a proposta é fazer o da enciclopédia, né? A turma lá. Então, ele organiza as informações em forma de texto, com frases curtas, ok? A gente acabou de perceber ali. E usando três cores diferentes de canetas ou lápis de cor sublime. O parágrafo que define o termo verbete. Então, eu escolhi a cor azul. Se você quiser escolher outra cor, escolha três cores diferentes para organizar aí as informações que está pedindo. O parágrafo que traz curiosidades ou outras informações sobre o termo. Lembrando, o parágrafo nem sempre é uma frase só, podem ser várias, tá? Eu escolhi o vermelho para as curiosidades. As palavras que também podem estar na pequena enciclopédia da turma. Eu escolhi o verde. Então, escolha a cor que você quiser. Se quiser utilizar as mesmas cores, tá? Tá certinho. Vamos lá para o verbete para ver o que define o verbete. É um animal da classe dos mamíferos. Tá de azul. As curiosidades. Mais informações, né? Já temos a definição. As curiosidades. Tá de vermelho. E as novas pesquisas. Tão lá de verde. Mamíferos e herbívoros. Então, vai anotando o seu material, prestando atenção, lembrando tudo o que vocês estão lembrando aí, né? Tá? Sobre os verbetes, sobre as fichas técnicas, para na próxima aula a gente montar os verbetes de alguns desses animais, hein? Sempre prestando atenção também às orientações, né? Do seu professor, da sua professora, no grupo do WhatsApp, enviando as devolutivas, fazendo todas as atividades. E boa aula!